Para elas, como presente da federação e dos clubes, acesso de graça ao clássico Santa Esporte. E lá vem elas, acompanhadas pelos filhos. Essa senhora chega para assistir pela primeira vez a um jogo de futebol. Foi bom para a gente? Foi ótimo! Essa outra sempre vem ao futebol. A senhora está bom demais. Eu ia pagar 110, né? Não paguei nada. E lá se vão elas para a arquibancada. No estádio, as mães se juntam a mais de 15 mil pagantes. O jogo está rolando. A torcida logo percebe que o Esporte está bem servido no gol com o Jefferson. E que o Santa está bem armado na defesa para barrar as tabelas ensaiadas do inimigo. Nos lances de falta para o Santa, quem se encarrega das cobranças é o zagueiro Edinho. Com 25 minutos, dá para se concluir que o Esporte quer mesmo chegar ao gol usando as tabelinhas. O Esporte também procura o gol nos lançamentos. Hélio recebe bom passe, toca na saída de Marcelo e por pouco não abre o marcador. No jogo, uma cena de humor. Leomir e Erasmo fazem do juiz Wilson de Souza um sanduíche. Falta para Edinho bater. O chute sai forte, perto do gol de Jefferson. O Santa joga bem. O melhor jogo do time no campeonato. Escanteio. Marcelinho levanta a bola. Edinho pega num sem pulo para uma grande defesa de Jefferson. Foi sem dúvida o melhor lance do primeiro tempo. Um lance discutido na partida. Depois do toque de cabeça de Washington, o lateral direito Sandro bate na bola. O juiz interpreta como bola recuada e marca a falta. Os jogadores acham errada a marcação de Wilson de Souza e não param de reclamar. Vamos de novo ao lance, agora em outro ângulo. A razão está com quem? Com o juiz ou com os jogadores do Esporte? A falta é cobrada, mas não dá em nada. Segundo tempo. São nove minutos e meio. Marcelinho bate escanteio a mazo. O meia levanta. Sandro rebate. E Leomir de primeira acerta um bom chute. Com a ajuda do terreno, a bola morre na rede de Jefferson. Um a zero, o Santa. O Santa é todo ataque. Na bola recuada por Fernando, Serginho quase acerta o canto de Jefferson. Agora é Fernando quem recebe. Ele acerta a rede, mas pelo lado de fora. O Esporte é um time sem força. Joga mal. Só chuta pela primeira vez no segundo tempo aos 31 minutos. O Esporte ainda tem duas bolas mandadas para o gol de Marcelo. Mas Moura chuta nas pernas do goleiro e o Meirasmo cabeceia por cima. O Santa dá o troco com Serginho lançando a Gil. Gil deixa de dar um bom presente às mães tricolores. Bate fraco. Santa Cruz um, Esporte zero. O placar do jogo. O Santa lidera a primeira fase do segundo turno junto com o Nauto. Cinco pontos ganhos. Central e Estudantes tem quatro. O Esporte tem três. O Esporte tem quatro.